Cheguei aqui no caminhão, já resolvi o problema Mostrar aqui pra vocês o que eu tive que fazer O Ica de freio dando retorno aqui na válvula sensível a carga Isolei e puxei o parafuso Continua com o freio na tração lá direito e truque dos dois lados e a dianteira Já resolvido o problema aí do nosso amigo de Santa Catarina aí Só seguir viagem agora Aqui na beira da Yanguera, aqui no sentido Campinas Perto do pedágio aqui entre Valinhos e Campinas Abraço Valeu! Aê meu querido! Resolvido o problema aí, ó O Ica de freio Aqui na beira da Yanguera, aqui no sentido Campinas Aqui do lado é o bairro da Capela aqui, ó E voltando pra lá é São Paulo O caminhonete tá aqui da ABR Freios Atendimento aí A domicílio E 24 horas estamos aí O caminhão já foi embora, resolvido o problema Abraço galera Fiquem todos com Deus Bruno da ABR Freios E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL